Gente, aqui no Rio Taujuri, eu tô em breve, então vou ver, eu tinha problema de pressão alta, então tem que cortar refrigerante, comida salgada, pouco sal, açúcar também, pouco açúcar, tá certo? E tem que fazer as caminhadas, tem que fazer as caminhadas. Tá um pouco alterada. Tá. Tá 16 por 11. Tá 16 por 11, o certo seria? Seria 12 por 8. As embarcações aqui estão ancoradas e o sol tá dando o ar da graça. Aqui é outro ponto que o pessoal tem pra tomar banho, né? Pra tomar um banhozinho, um calor desse, né? Muito quente. Daqui a pouco eu pretendo fazer o mesmo. E aí um pouco das belezas naturais do Amapá, que não são poucas, hein? Cada lugar mais lindo, belo e curioso do que o outro. Veja. E no calozãozão daqueles da lado, a molecada, a gurizada, aí é bem... Aí já Santana. Aí é no Mata Pimirim, nos dias daqueles de sol forte, a galera curtindo, aproveitando e tomando um bom banho que ninguém é de fé. E os outros só na gelada, curtindo o bom churrasco e a geladinha e a molecada no banho. Olha só que maravilha. Festas, alegria, descontração, no fim de ano, na orla, em Macapá, a galera foi toda pra Beira Rio. Com o melhor do Axé Music, que não foram poucas as atrações de fim de ano que nós tivemos do Réveillon de Macapá, da Beira Rio. Luzes, cores, brilho, som, animação, folia. Curte só. Vai entender. Esse daí comemorando de novo a estrada toda no alagado, no ramal do Pacuí e ele feliz da vida comemorando. Vai entender. Olha só, minha gente. É o que pode imaginar. E no município de Amapá, a gente conheceu essa figuraça aí, o rei da verdade. Olha aí. Cheio de histórias pra contar, hein? E tudo verdade. Veja. Tu lembra desse, sabe? Tu lembra desse figura aqui, ó? Que pegou o mel de dentro do... Da barriga do... Do mero. E aí, sabe? O meu amigo veio aqui pra comprovar se é verdade o que eu tô falando. Olha essa minha idade. Olha esse meu bigode. Vê se eu tenho cara de mentiroso. Olha aqui, sabe? Pra comprovar, esse aqui ainda é o restante do mel da abelha que tava na barriga do mero. Que eu contei a história e o repeti novamente. Eu vinha de Caena. Na boca do Amapá tem um lugar mais fundo que se chama fundiador. Onde o barco fica encostado lá enquanto a água cresce. Nesse intervalo, nós com fome, a Mariseu jogou toda a nossa comida pra fora, fogão, tudo. Vamos pegar um piso que põe um assado. Aí nós jogamos uma linha de mão. Aí, pá, nessas alturas, a linha vai espichou. E aí nós segura aqui e ajuda de lá e pega pra lá. Lá naquele boiú. O mero, olha a cabeçona do mero. Aí, pá, vamos ver o que é que tem. O mero, barrigona muito cheia do mero. Vamos ver o que tem na barriga desse mero. Isso deve ser ova, com certeza. Aí eu meti uma faca e tira. Aí achava uma barriga do mero. Tinha um tolo de surubeira. Surubeira, esse mato que dá na beirada da praia. Então, era muito grande. Aí eu ouvi, tinha um buraquinho assim no pau. Eu ouvi aquele barulho. Zoom. Zoom. Eu digo, rapaz, isso é abelha. Vamos ver que isso é abelha, com certeza. Aí nós abrimos o mero. Aí vimos aquelas farros de abelha, macho. Aí eu roubo o bode pra cá. Uma banda foi paga. Ainda conseguimos tirar 18 litros. Pra comprovar, ainda eu tenho 3 litros dessa maca. Repara que é um mel de qualidade. É um mel bem claro. Que fica lavado pela água. Uma coisa muito especial. Aí vem... É onde a gente pode comprar esse mel aqui na Amapá. Dá o endereço aí. Não existe, rapaz. Aqui na Amapá, você pega, viu, se ali com o bichete, com a travessa cá pra gente. Fica bem destino. Onde fica o mercadinho do Heliorino. Ou a amizade que trabalha pelo desenvolvimento alimentíssimo da cidade. E olha, veja o nosso produto aqui de qualidade. Quando você vem aqui na Amapá. Veja o nosso trabalho aqui, olha. Tirando filé, olha o filé maravilhoso aqui. Olha ali. Olha aqui. Olha o trabalhozinho do peito. Isso aqui ninguém para. Aqui é 24 horas, freguês toda hora, encomendando e pedindo. Eu até dou quando eu tô demais. Porque o coração preto é vagabundo. Esse só tem alegria. Mas ainda tem uma pra contar pra vocês. Tu te lembra daquela rádio em Amapá? Não sei se ainda existe. A Liberal. Belém. A Liberal. Meu irmão, nós tava assim na proa da canoa. Mesma coisa, na proa da canoa. Meu irmãozinho. Aí nós via só um barulho. Liberal. Aí parava. Liberal. Parava. Fiz negócio no fundo. Vamos tentar de novo. Vamos ver o que tem no fundo. E eu ganhei um zol. Mesma olhinha bateu. Tcham. E fazia em 20 dias que vinha um barco de queda. Esse barco se alagou. O pessoal perderam todo o material. Não morreu ninguém. Só perderam o que tinha. Aí vinha aquele negócio. O baguio é um peso que ele cresce nos 20 quilos. Maior tamanho, né? Aí olha. Barriga desse tamanho do baguio. Cortando a barriga do baguio. Rapaz incrível. Que pareça. Aquele rádiozinho em Filipe. Ligado na estação da Liberal em Belém. Liberar o Sérgio 5 horas da manhã. Porque eu tenho cara de mutiroso. Um abraço. Vai, mano. Man! E aí